Salve, salve galera! Tiova chegando com mais um vídeo no canal pessoal, dessa vez trazendo pra vocês Call of Duty Modo Airfare, lançamento aí no dia 25 de outubro galera. Bom, acabei de estar com o game aqui liberado, a gente vai começar então o modo campanha deste game fantástico e sensacional, que inclusive foi um dos poucos jogos que me fizeram comprá-lo na pré-venda, tá galera? Eu tô jogando no Xbox One X e essa gameplay está sendo gravada aí pela placa de captura da Avermedia AC985E, se eu não me engano, tá galera? Tô jogando no Xbox One X, a gente vai iniciar aí o modo campanha, ainda não iniciei Vamos aceitar aqui, vamos pôr no modo normal e vamos nessa galera! Nossa guerra não é religiosa, lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo Somos Alcatala, somos assassinos Então lutamos sem lamentar Nós guerreamos sem compaixão É a única forma de viver E morrer Como soldados MECO 3-1 para a Charlie 2, encarregado Encarregado falando Você é à vista Acho que nossos aparelhos são pontuais, coronel Entendido, 3-1 Neutralizadores estão prontos para atacar Permissão concedida Coronel, temos um problema Já era, Laswell, já começou Não até eu disser Observador para 3-1, informe Chefe de estação Laswell, mandando o tráfego O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o urso que estão hoje A permissão para atirar continua concedida Mas não contra militares russos Não pode haver um incidente internacional Sem garantias de que o exército russo não vai reagir aqui Entendido, Alan Localize o gás Caminhões do comandante Barkov E saia da área antes da maré virar Canto, observador Vamos nisso Sensacional, galera Incrível Olha como está lindo o jogo Fantástico, galera Estamos numa mata Com a nossa Nosso pelotão Coloco Beleza, vamos fazer isso Bom, galera Então a gente vai apertar Para ver com o binóculo Ai, meu Deus O que eu fui fazer, granada? Olha a merda que eu fiz Olha o que eu fui fazer Ô, louco Olha isso Olha esse ataque aéreo Eficiência total no alvo Fiquem e saia a RPB Boa caçada Te devendo uma, Vicky Vamos assumir daqui Atenção Vários inimigos a pé Ah, um bolo automático Olha que arma delícia, mano Muito gostoso jogar com essa arma Olha o que o ataque aéreo fez Olha o que o ataque aéreo fez, pessoal Acaba com a agulha deles Acaba com a agulha deles Acaba com a agulha deles Pessoal, deixa like nessa gameplay Porque olha Tá fantástico, hein? Fica ligado A gente tá indo às cegas Ah... Inimigos ao oeste! Quando a luz apagar, vai pra frente Vamos, andando Entendido, movimentação Peguei um, lá do sul Corre, moleque! Não, não, não! Nossa, cara bom de mila demais Ai, você tá doido, tio Inicione fogo naquela MD Se morra por isso! Toma! Muito bom, Cia! Vamos indo! E o cara perto daquela barreira Fui! Alvo desculpado! Estão, vão fugindo! Não estão mais! Limpo! O gás deve tá lá dentro A não ser que seja tarde demais Limpo! 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 Gás aqui dentro? Vamos ter químicos dentro Coloquem as máscaras Vamos nessa! Eu acho que não é legal muito atirar Aonde tem gás, né galera? Que merda é essa? Cortaram a luz Use as lanternas Comigo! Tá o maior brilho aqui Ouviu isso? Quem tiver cortado a luz aqui Nem vou falar Merda! Achei ele! Contato! Derrubado! Nossa, mano! Movimento da passarela! Passarela aonde? Nossa! Que insano, velho! Pra onde a gente vai agora, mano? Ai! 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 Eita! Merda! Movimento da passarela! Obrigado Granada esposa! operativa Eu não tô vendo esses caras, mano Tô mais perdi do que é cego em tiroteio, velho Que sinistro, velho Tem que avançar aqui, né É, porque eu não tô enxergando quase nada Achar o disjuntor Precisamos de luz aqui Luz chegando A luz voltou Temos um problema Esses caras são do exército russo 3-1 para o observador Os mercenários do barco, opção da Spetsnaz Tem gente do exército russo, M.A. A gente tem que sair daqui Negativo O comando quer a missão cumprida A escolha não é nossa Nunca é 3-1, câmbio, desligo Vê se era isso que a gente tava procurando Vou preparar os caminhões pra evacuação Ok Vamos coletar a amostra Vamos lá então, né Ué 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 Todas as estações A gente tá a caminho do PE Atenção em seus setores Bom trabalho, Alex Se juntem no ponto de encontro pra evacuação Nossa, mano O que é isso? Nossa Nossa RPG Pare Nossa, soldado ferido Vai dar merda esse negócio, hein Tô sentindo Eita, olha isso Eita, olha isso Eita, olha isso Coitado, mano Ele tá lascado mesmo Que porra isso quer dizer Deixaram de ter autorização, coronel São meus fuzileiros Precisamos de uma reação aqui Não é aconselhável E isso não te interessa Coronel, Laswell General, meus homens Lawrence, me dá um minuto Sim, senhora Oh, louco Temos um problema O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito A sexta frota está avançando no Mar Negro E armas químicas agora estão a sol Suas digitais estão por todas as partes Laswell Resolva General A inteligência é o nosso melhor alianco Já tentamos inteligência Me dê uma arma melhor John Laswell Onde você tá? Ocupado Tô com um problema Russos? Notícias correm rápido Armas químicas caíram em mãos terroristas Podem entrar em Paris, Nova York Londres Conseguimos falar? Conseguimos